Fala galerinha, beleza? Vicky daqui trazendo pra vocês mais um vídeo E bem pessoal, hoje Hoje, vamos para o circo Estou aqui com um dos palhaços do circo Que sou eu, também né? E o outro é... Kaislan Cadê o braço? Aqui O braço, tirou Ele tava com o braço quebrado, pô Quebrou jogando bola Então se você jogar bola, cuidado pra não quebrar seu braço ou sua pele É, valeu Quando chegar lá no circo eu mostro, tá? Os detalhes, porque eu não sei como é lá Beleza? E aí, E aí Usou, meu irmão, ó Troquei de roupa Porque Eu troquei de roupa, deu vontade Valeu Pessoal chegando aqui no circo, ó Edson Kaislan E Zóio É, meu irmão É, mas o Zóio pessoal mesmo Pessoalmente, é Não sei o que aqui é Vai fechar, eu acho, aqui quando o espetáculo começar, beleza? Boa tarde Boa tarde Mas eu vou pedir para vocês Pessoalmente, são muito bem-vindos ao nosso circo Espero que vocês irem e trabalhem a partir de agora Vamos começar nosso espetáculo Lá em cima do Pelo Espacial Julia Martinelli Os espetáculos está começando ele Vamos Ajudar a Matinemi, o início do Marcial. E a castração do Caminho do Marcial, o Marcos do Marcial e a Iniciar, a deseja da Matinemi, o Marcial do Marcial. Ajudar a Matinemi, o início do Marcial. Ajudar a Matinemi, o Marcial do Marcial. Ajudar a Matinemi, o Marcial do Marcial. Ajudar a Matinemi. A gota na parte do Marcial do Perú. O Perú vai vir ao lado Lula. A gente vai virar rápido na parte de fora. Vamos ver o Matinemi. O Marcial do Marcial. Ajuda a irmã. Vai, vem rápido. Vai, rápido? Vamos olhar pouca atenção, vem. Jogando mais rápido! Oba! O Equilíbrio Fantástico do Eco! O Equilíbrio Fantástico do Eco! Com as suas Paranhas Olímpicas Agora já na barquinha central Podem ser ficar difícil! Apresentação do Neto! Paranhas Olímpicas! Neto Alves! Agora em sua barquinha Vamos ver! Força! Habilidade! Muito Equilíbrio do Neto! Essa é sua apresentação! Olha só cada movimento! Cada apresentação do Neto! A gente precisa muito da força! Muito Equilíbrio! E muita habilidade! Eco Alves! Armas Olímpicas! Melitores saltaram as mãos! Eco Alves! Armas Olímpicas! Armas Olímpicas! Super especialistas! Armas Olímpicas! Comprimento público! Boa tarde! Boa tarde! Crém�ira plantação! Prémico! Armas Olímpicas! Beleza, vamos escolher o que está precisando agora de três rapazes para interagir, ele vai escolher, ele vai escolher, três rapazes de uma moça, vai participar, as mãos para cima. Aplausos 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 Então pessoal, esse vídeo vai ter a parte 2, tá? Eu estou aqui editando e senão vai ficar muito longo Já tem quase 8 minutos aqui E vai ter a parte 2 A parte 2 vocês irão ver o Globo da Morte Então se você quer a parte 2 já deixa o like Comenta aí se você quer, tá? Mais vídeos como esse Se inscreve no canal se você não é inscrito E aproveitando aqui, um Feliz Natal Um Feliz Natal, meu Deus Uma Feliz Páscoa pra todo mundo aí E também muito obrigado pelos 5 mil inscritos Cara, em um mês nós conseguimos 2 mil inscritos Então muito obrigado por tudo É nóis, valeu, falou e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!